E tem funcionário de 9 da manhã e 4 da tarde, beleza? Esse é o levo primeiro aqui, tem uma tabela. Com exceção dos vários restaurantes que podem fechar as mãos. Tem uma aberta e duas. Tem aqui um dono de oficina mecânica para saber quem está a trabalhar. Dono de oficina mecânica, atividades de cadeia automobilística, oficina mecânica, a academia não apareceu aqui nesse decreto. O horário de funcionamento não apareceu. A redução da ocupação, eu acho que a mesma, eles já mantêm 50%, eu não me engano. O horário de academia, tem certos horários, se você é restringido muito, vai considerar o número de pessoas ali. Então, a academia, se puder usar o funcionamento de calor, ótimo, ótimo. A praia, por exemplo, por que não fechar a praia também nesse momento? Porque muita gente faz atividade física na praia. E vai correr de máscara. Eu já vi, vai ganhar de máscara. Entendeu? Então, se você peça a praia, é menos um, aí o cara vai pra academia, ou vai pra onde, correr, no nível de volta do seu partidão, pra praia, atividade muito gostosa, né? O prefeito, o senhor falou da questão dos horários da administração pública municipal, e falou também, já que é um seguimento do comércio, era importante, dependendo do seu portador, que tem cedo, estabelecer quais são os novos horários de funcionamento pro comércio geral, pro choque. O senhor pode trazer, em resumo, o que o decreto determina a aprovação a isso? E o decreto vale já a partir de amanhã, prefeito? Vale, vale. A partir de amanhã. Agora, prefeito, e sobre o choque, o horário de funcionamento, vai nos dar um apoio? Vamos ver aqui pra vocês, 24 horas do dia, pós-casolina, farmácia, clínica, veterinária, de quem tem sempre alguém, não. Eu não tô até por 24 horas, mas se me chamarem, eu tô disposto a trabalhar, então tá permitido. De 6 às 22, supermercado, mini-mercado, açougue, fecharia, comércio atacadista, que são os grandes mercados, aí vem o horário de 10, então o comércio de Cabo Frio, que normalmente abre às 9 horas da manhã, vai ter que abrir às 10. Eu tô fazendo uma mudança, aquela dupla de guardas municipais, que estão percorrendo comércio de 9 a 12, eles também vão passar a percorrer de 10 a 19, até a presença, pelo menos, na guarda municipal. Então, atividade gráfica, mais atividades financeiras que eu preciso, também marcar com gerente de bancos, sobre as aglomerações, as filas, principalmente a caixa econômica, que atende a toda essa demanda, e agora vai voltar a ter aquele auxílio emergencial, não sei aquele roubo que foi no primeiro momento. O como nós vamos fazer? Eu preciso conversar com ele, então é essa semana que a gente conversa com ele. Bancas de jornalismo, autéutica, tudo isso de 10 a 19 horas. Posse de gasolina... Ah, não, não, não... Posse de gasolina... Ah, não. Comércio de combustíveis... Não, exceto... Posse de gasolina... Eu lá vivo, exceto, tá na lá, paz, não... Posse de gasolina... Pegadinho... 24 horas, né? Não precisa nem botar, porque já tá lá em cima... 24 horas, a primeira coisa que aparece é a posse de gasolina, eu acho que não precisa nem botar isso... Depois vai lá com o pessoal... Posse de gasolina tá permitido lá em cima... Só... de 10h30 às 22h. Constituição civil de 7h, de 7h às 17h. E a cadeia de oficina e mecânica de alternagem de 8h às 18h. A locadora de automóveis também entra nesse horário de funcionamento de 8h às 18h? Eu acho que sim. Não tem especificamente essa comercialização aqui. Nós também temos muita demanda de quisa com relação à hotelaria, pousada, ônibus de excursão. Ônibus de excursão. Vai ser reduzido o número de ônibus que estarão entrando na cidade. Hoje são 80, vai ser reduzido para 40 ônibus de excursão. Aonde que está em dia de socorro em meio ativo. Esse é 13º. 40, no 12º. O terminal de ônibus de turismo deverá operar com limite de capacidade de 40 avanços por dia. Mas é um ponto maior que em semana. O 10 pousada muda alguma coisa em termos de curvação? O 10 pousada reduzido para hoje, está em 70, não é isso? E 5. Está em 70, cai para 50. Todo mundo vai ter que se sacrifício só um pouco. Barreira vai ter na cidade. Hein? Barreira vai ter um carro. Barreira vai ter? Vai ter barreira. Vai ter barreira. Vai ter barreira, sim. Você sabe o que está acontecendo aqui no nosso querido município, vizinho, que eu já falei? Os ônibus que vão tentar borrar essa redução a 40 ônibus, estarão, e hoje já vem fazendo isso, vão para o estacionamento ali, na altura da Ponta Alcórdia, do Baixo Grande. A barreira vai fazer um filtro que vai olhar com um olhar todo especial, para ônibus que são, micro ônibus, táxi, vã, o que na gente não me identifica, mas se tiver aquele luminosozinho, para, aí vou arrancar tudo. Carro com reboque, carro trazendo trailer de coisas de comestível, de comestíveis, né? Todos eles serão parados. E a barreira já funciona a partir de amanhã? A barreira, o Comissí, está se organizando, se puder, já a partir de amanhã. Não sei, talvez, amanhã cedo ou não, mas já durante. Mas ela vai funcionar 24 horas por dia, por ano passado, a barreira, ela ficava de manhã e chegava à noite e não tinha barreira mais. Ela vai ficar 24 horas, mas ela, a gente, em alguns lugares, como o piso, mas ela vai também ser volante, ela vai se jogar. Porque, veja bem, como é que eu faço uma barreira ao longo da estrada RJ-106, em Toma Alcórdia? Você tem saídas em cada quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros, então, dali, na florestinha, até chegar à margem, por aí, sobre o ônibus, você tem muita escadrida. Então, eu não tenho como botar barreira, porque você tem toda aquela saída. Então, a barreira vai ser itinerante, hora aqui, hora por lá. E isso também serve para mostrar, por exemplo, por que é que pula-se tão burro de pessoas? Por arraial, gente, todos têm uma entrada. Arraial tem uma entrada. Cabo Frio é um queijo furado lá em Tamoio. Aqui, por exemplo, na RJ-140, na Praia Esqueira, onde já está vencendo o peito, a piação do peito ao tempo, o ônibus pode chegar e dizer assim, não, eu estou indo para arraial, caro. E aí? Eu vou liberar só com essa informação? Então, o comitê vai entrar em contato com a prefeitura, eu já tenho conversado com o prefeito Marcelo Maio, vai entrar em contato com ele, vai fazer de que forma nós liberamos, ou não, ônibus que viu, para arraial, caro. Então, depois é que está aí, para arraial, caro, a sua animada com ele, descontrava, vai parar, e chegue alguma casa de aluguel, não será. Casa é apartamento, não será perito. Casa também é apartamento, não será perito. Só hoje, 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 hotel, hotel, hospedaria. São aquelas casas antigas que se transformaram, e tem o registro na YouTube, tem toda a documentação, só legalizar. E essa barreira vai ter alguma restrição, no ônibus, em princípio, o ônibus intermunicipal não será impedido de entrar. O ônibus de exclusão, ou o ônibus que é... O ônibus, senhor, você pode bem baixar, bem na hora nova, e os seus irmãos vão te considerar, esses vão entrar, normalmente, sem restrição. Prefeito, grande problema, mas qualquer grego que se faça, em qualquer lugar, tem essa minimização. Os seus irmãos, esses exemplos, o papel aceito. As determinações... Agora, a fiscalização dessas determinações é que é sempre mais solidar. O senhor falou que o comitê tem a autonomia para convocar servidores públicos para agora, inclusive, nessa fiscalização. Como é que o senhor pretende suprir essa demanda, e romper essa barreira que existe, para fazer o que está aí, decretado, de fato, acontecer, de fato, ser obedecido na cidade? Como é que pretende a fiscalização disso, prefeito? O comitê vai definir os pontos de maior, que já vem sendo desrespeitado, mas há algum tempo, né? Ou, que não tinha essas restrições, e que eles estavam habituados a ir até 3 horas da manhã, não importa. Então, eles vão dar uma atenção especial a esses pontos. E, você vai ter muita gente obedecendo comigo. O foco vai ser daqueles que se respeitarem e colocar de forma clara esse artigo que nós falamos é a interdição completa, absoluta, do estabelecimento. Na medida que você efetiva a interrupção da atividade comercial dele, mas efetiva mesmo, que dá prazer, como aconteceu nesse fim de semana, que um foi interditado no sábado, e, no domingo, ele voltou a repetir a mesma coisa que nós só podemos saber na segunda-feira. Agora, com toda a administração municipal voltada, no seu caso, a situação do município é grave. Então, eu diria que a administração municipal quase que vai parar pra ficar dedicada a isso e dar apoio ao Polite Executivo. Então, definiu o interditado, interditado mesmo. Não vai ter atividade mais. Não é caçar o alvará, burocraticamente não. É lá. Uma polícia militar, se for necessário, lacrar. Vou dar um exemplo que me veio à cabeça agora, foi você que me mostrou. O presidente Macaé botou pedra em algumas acessas à cidade. Botar pedra grande na porta do estabelecimento comercial. Se essa for a saída, nós temos que botar algum obstáculo na casa comercial alimentada, que ele não possa abrir a porta. ser radical mesmo. Essa é a determinação do outro mesmo. A coisa é séria e não adianta dizer que a cobertura não está conseguindo fiscalizar. Não vai conseguir fiscalizar todos. Vale a cada um de nós cumprir a nossa parte. Escola estadual. Seu amigo, Conde Bittencourt, secretário estadual de educação, pediu a retomada das aulas presencialmente. Como é que vai resolver esse impasse no município? Eu não tenho impasse nenhum. Eu abri o decreto, a responsabilidade, ele diz que o único município que as escolas estaduais não vão funcionar é o município de Capriota. que ela não fez para tirar essa discussão. Tiramos. O que é que eu vou dizer? O governador fez uma da casa. A secretaria fez uma normalização rigorosa. Eu não posso ser mais realista que eu vejo. A mesma coisa nas escolas particulares. Se os pais e mães que cuidam do seu filho, que amam o seu filho, eu não conheço as crianças, como é que eu posso armar mais um filho de um pai e de uma mãe que está dizendo pelo amor de Deus, amor de paz, deixa meu filho estudar, vai estudar. Agora, se tiver um pouco de contaminação, a responsabilidade nossa é que eu dei a chance da escola funcionar. A escola não teve os cuidados necessários e aí arrastou o vírus entre funcionários, crianças, alunos. Aí não dá. Aí fecha aquela escola. Mas a do Estado, eu não tenho como pedir dentro de toda a norma que o governador baixou e o secretário pediu e eu fiquei atendendo. Ainda na questão dos horários, eu estou falando do comércio, de 10 a 19, em exceção, o setor automotivo. Eu vou perguntar isso para o material de construção. Geralmente é um segmento que abre no mínimo. Material de construção está previsto aqui no anexo. Oi? Comercialização? É atacadistas, é? Não. É junto com o tipo do mercado, eu acho. Hã? Acho que está junto com o mercado. Comercial de construção de município? É o item 8, de 6 a 22. Isso. É o cara que quer comprar o material, fazer a obra em casa. Então, as lojas de construção civil, ferrado, madeira, serradaria, pintura e afins, de 6 a 22. Tem alguns horários que a gente está estendendo bem, é só também para que a pessoa tenha uma elasticidade de sair depois do horário do rosto. Para 6 a 22. Agora, vai ter algum telefone para a população que está denunciando, as pessoas se não puder se não puder se não puder ter que pensar. Eu, como em princípio, não pensando no rio, não. Nós podemos pensar. A questão do telefone, a gente vai ter botar um telefone para receber. Você quer ver uma coisa? Tinha um telefone, celular, um telefone para reclamação da iluminação pública. Com quem que estava esse aparelho? Duvido alguém, desculpa. Vai consertar? Você quer estar de obra? Você. Não. O dono da firma, o gerente da firma que faz a iluminação pública. Olha, gente. O maluquismo é essa? Como é que uma administração abre mão de ter ali contato direto com a população e entrega à empreiteira a possibilidade dela receber a denúncia? Eu falei do nosso presidente do comitê. O serviço de ouvidoria está funcionando muito bem, meu peito. Tá. Aí, você analisa com a ouvidoria que é focado, baixa a instrução a todas as outras ações do comitê antes de exercer as matérias ampliadas e estarão na página da transparência da prefeição. Como é que está hoje o quadro estado frio em termos de ocupação de UTI? Vamos lá. 15 de... Atualizado às 10 horas e 58 minutos. Carros confirmados 7.818. Isso tudo na história até agora. E lá do início, de um ano atrás até agora, descartados 6.163. 7.163. Recuperados 6.551. Óbitos 374. Óbitos de investigação. Beleza? Vamos lá. ocupação de ocupação de leitos para convívio público. De 19 leitos nem 16%. 16 ocupados não há média 83% ocupados. Sendo que o hospital o hospital otimicador do hospital do hospital que tem 10. Agora recebeu 6. Estão sendo montados, preparados e reforçados a equipe. Esse está com os 10 leitos ocupados. 100% do cotíbio dos santos que é a nossa referência para o convívio. São José Operário. Pelo que eu estou vendo aqui, o caso do cidadão com a bactéria comprometedora e que fez a interdição dos outros leitos já foi sanado porque o São José Operário de 5 leitos está com 2 ocupados. Então tem uma roga de 40%. A uva de Cabo Frio tem 2 que está 100% ocupado. A uva de Tamoios tem um erro aqui. Tem mais um. A senhora para mim alguém lá à saúde porque não tinha um respirador só na Uber já tinha dois. Mas no sábado já voltou para funcionar o terceiro e vai entrar em um passo desses próximos dias. No leito convencional que não é específico de um aparelho respirador mas para cuidar também de Covid nós temos 40% ocupados no conflito geral. Como é que é isso? O hospital do time dos Santos tem 4 leitos disponíveis para tratamento de Covid nada está ocupado são os 4 leitos disponíveis. No D.O.P. também tem 4 leitos disponíveis esses são leitos sem respiradores dois estão ocupados mas tem dois disponíveis. Na UPA de tem 3 ocupados e o total de 3 leitos então para sempre ser ocupado UPA sempre é o leito sem respirador e na UPA de na rede privada nós dispomos na rede privada dentro do sistema fluxo e de repasse para a iniciativa privada de um leito ele está ocupado então 100% ocupado Santo Isabel também temos um leito esse 1% é no Santo Isabel esse um leito ocupado é no Santo Isabel o privado que nós não ocupamos os planos de saúde no público no Santo Isabel tem 8 leitos de UTI para a iniciativa privada e os 8 do leito então existe alguma possibilidade da prefeitura reabrir o hospital de lá novamente? não aquilo aqui é uma coisa é uma UPA que a gente a gente está usando equipamentos estão lá no no Jardim Esperança mexer com esse com esse tipo agora a primeira prefeitura está devendo segundo dizem ninguém veio prefeitorar mas tem toda a informação de que a prefeitura está devendo a eles que não pagou naquele período que ocupou qualquer negociação ele vai querer receber não sei como é que foi feita a licitação foi por emergência estamos descartando estamos descartando qualquer possibilidade de retornar lá vamos reforçar o que é público vamos melhorar o que é público vamos valorizar o SUS minha gente se o Brasil não tivesse o SUS vocês não tem ideia nós teremos muito mais mortes do que tem hoje uma tragédia se já é uma tragédia seria uma tragédia multiplicada será por quanto o SUS está salvando muitos brasileiros e nós queremos reforçar dinheiro público para atendimento público é lógico estamos na iniciativa privada complementando aquilo que a gente precisa complementar mas nós temos que por exemplo o nosso recurso ser direcionado para atenção básica nós estamos fazendo equipe de saúde da família completa nós estamos fazendo muitas atividades que antes não se fazia nos postinhos de saúde do SUS perfeito alguma atividade de arrumar o que está faltando no hospital de Itagoas para que ele comece a funcionar ou não? sem data eu não assumo o compromisso alguém disse aí que o hospital ia ser inaugurado hoje virou uma história falei como? combinou com quem? com o secretário de saúde? com a secretária de fazenda? quem é quem? estava aqui eu ia para fechar para o Badeu eu brinco como? se eu tiver ajuda do Banco Federal eu estou precisando do hospital da mulher voltar a ser um hospital de referência não dá para fazer como aconteceu o São José Operário precisa melhorar muito o hospital do time do São tem um potencial fantástico então não adianta você ter várias unidades de saúde todas funcionando precariamente vamos vamos botar para funcionar como modelo e aí a gente vai a UPA que foi recebe reformar tem lá um chão que está reando foi a mesma empresa que fez a obra no hospital ainda sobre sobre garantia já está sendo acionada a empresa para ir lá ver o que foi e ela consertar prefeito alguns itens que a gente compara eu queria só pedir pedir para rodar para a imprensa eu vou distribuir já descreveu está sendo feito os eventos para ver como é que fica eventos bares restaurantes música ao vivo eventos masculares casamentos enfim pode não pode mais até de manhã não até de manhã cedo é até 20 pessoas não 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 pode mais não deixa antes vou ver aqui o artigo está aqui os vários restaurantes vão ter redução de público de 50% o restaurante já tem vários também mantém né mantém mantém onde está o evento fica proibido a realização de eventos privados a gente tinha pensado de militar de espetor daí ia ficar complicado nesse primeiro momento de manhã pra cá se você fosse a condição do melhor zero o que é? a gente faz a turma a esquerda trabalha com música ao vivo sem música ao vivo não porque vai ser música mecânica mas a coordenação vai dançar durante esquerda assim nada de evento esquece todo mundo quer que morasse de mim mas eu não sei música ao vivo em restaurantes também proibido música ao vivo em restaurantes também proibido não acho que não não pode é música ao vivo que depois eles afastam as mesas para o espaço da turma prefeito mas eu que o senhor falava na entrevista que nós fizemos ao vivo que esse decreto ele é duro mas ele ainda é um meio do caminho até que medidas mais radicais eventualmente possam ser tomadas e o senhor falava falou duas vezes isso na entrevista de manhã de fechamento da cidade quando a gente me perguntou eu queria esclarecer isso com o senhor a gente fala de fechamento da cidade é fechamento total para quem está vindo e fora e o fechamento inclusive do comércio numa medida que o senhor já funciona sendo que pode ser tomada como é que o senhor está tratando essa questão de ir bom se essas medidas não funcionarem dou um passo adiante como é que é esse passo adiante o que o senhor está pensando sobre isso sabe o que é o fechamento da cidade do meu modo de entender e aí conversando também eu lembro da nossa equipe ela ser uma medida radical que a gente não formou ela significaria o seguinte você botar barreira e não ficar passando só entraria veículo de carro free aí hoje tem um monte de veículo com marca Brasil você tem algum aplicativo que botou o grave diga você na hora que aquele é muito grave então o que a gente iria fazer no fechamento e se tiver que fazer como é que vai ser vamos para a RJ 140 vai ficar nela interditamos com a Guarda Municipal e a Polícia Militar numa faixa pergústica velocidade velocidade dos quilômetros o cara já vem ele já vem em 100 80 então ali já vai começar a congestionar a subida da ponte né ele vai vai não aí o ônibus não pode entrar que gosta volta acompanha não pode entrar não pode entrar não pode entrar o carro não é do carro que é um crime ah mas o cara é tem um apartamento aqui tem que comprovar tem que comprovar isso vai acarretar um congestionamento até igual a na Grande fazendo a mesma coisa em Tamoios eu boto uma barreira logo depois do treino de bus e boto outra barreira da ponte do Rio de São João pra cá dentro do Campo do Rio vai acarretar um congestionamento até Rio de Janeiro aqui pra entrada de bus para que a vaca ele entra pra bus mas se eu for fechando quem sobe no sentido do Tamoio ele vai 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 o rabo vai ficar vai impedir a entrada de bus é isso que consegue isso que é o fechamento da cidade agora atividade aí fecharíamos para os de fora a atividade comercial aqui na cidade continuaria nos lugares em que os comerciantes ambulantes estão estão cumprindo as mãos a prática da cidade da rua que já é na Rua o horário de funcionamento olha aqui por exemplo já vamos certo depois da semana santa primeiro conseguimos instalar o transformador pagamos a Enel 33 mil reais aqueles queosquezinhos ali 200 poucos queosques todos sim no energia elétrica fornecida por nós a conta de luz de lá vinha em nome da prefeitura agora a partir não sei se eles já começaram a ligar os medidores o transformador foi instalado só falta isso a partir da ligação dos medidores e se atrasar para alguns depois da semana santa toda aquela afiação ali de rua externa será desligada o canal vai ter seu relógio ah peraí o canal vai ter seu relógio ali onde hoje tem treino cachorro quente não vai poder mais não tem sentido construir 200 quiosques e depois você vai constatar o cara tem um quiosque e tem um treino não vai ter mais treino ali vamos trabalhar até a semana santa depois vamos começar a fazer um cadastro quem não for de Cabo Frio vai ter cortado seu nome ou do quiosque da Praça da Cidadania ou de ambulantes na praia onde for vaga de comércio ambulante onde o padrão está no verão eu não quero discriminar ninguém que vem de outro lugar para cá não por acaso eu nasci aqui mas podia ter nascido em Nova Iguaçu e ter vindo meu pai vir morar aqui com a minha mãe e eu ser criado aqui ou ter vindo o jovem como muitos deles que possam até estar aqui e que ama essa cidade como eu direto e a qualquer as outras medidas destrutivas serão baixadas pelo comitê administrativo executivo não tem uma data que você vai sentar para reavaliar ele não vai ser reavaliado todo dia por esse comitê todo dia chegou o boletim diminuiu opa que bom as medidas estão o sortido é feio subiu 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 não vale de subir peça a cidade aí não é o comitê executivo vem para mim a responsabilidade eu decreto que a gente sai a vida vai ter rabo de carro aí na sua cidade paciência vai ter uma complicação vocês sabem que já se tentou um pouco fazer isso a confusão que eu se esta for a solução para a gente preservar a vida isso será para mim o cinema o shopping continua a mesma coisa 50% o shopping passou para 10 e meia para 10 e meia o shopping o horário aumentou um pouco o horário do shopping para 10 e meia 10 horas da manhã na hora às 10 e meia passeio de barco na cidade oi passeio de barco passeio de barco na idade turística proibido tudo que for para atrair turista para carro frio infelizmente é uma cidade turística muita atividade econômica da cidade depende disso mas eu não posso correr o risco do cidadão que está vindo de lá de qualquer lugar de outro país vir para cá para arrastrar o convite já a nossa população uma parcela dela está transmitindo entre nós então é uma forma também de reparo semana santa o rio está fechado o rio está fechado o rio está fechado o rio está fechado o frio e lá a gente pode passear de barco lá a gente pode ir para a praia tem clara da sol tem mesa cadeira vamos tomar o dia em que eu estou na nossa cerveja não é assim pode vir pode vai como é isso tem gente que é difícil de agradar qualquer medida que você toma se você libera ele reclama se você não libera ele reclama também você quer aproveitar aqui para não chegar na promoção de abril especialmente aqueles que são mais digamos os negacionistas ou os mais arredidos com as medidas restritivas eu quero fazer um apelo eu não posso mais do que fazer um apelo eu não consigo por exemplo penalizar quem não usa máscara é impossível vamos admitir que detrás da população que é um frio hoje é mais que metade não usa o que eu faço não tem não usa máscara eu quero pedir cara não depende de mim não depende desse meu decreto a gente evitar que mais pessoas morram no caminho depende de você também entender que essa desgraça que a transição é real que a única saída é vacinar só quando a gente tiver 140 mil pessoas de calcrio vacinadas a gente vai estar livre não não insista em aglomerar não dá pra lá ai incomoda eu vou pra minha lágrima agora que você estou vendo eu tô toda hora puxando pra cima mas a gente acaba se atuando as vezes eu chego em casa nem tiro a marca do governo eu tô com uma brincadeira eu não vou olhar só querido amigo querido cidadão cidadão jovem idoso chefe de família avô pai mãe não depende apenas da equipe não depende dessa comissão executiva que nós estamos criando hoje depende de você ama se você ama todo mundo ama alguém se você ama preserva a vida que você ama preserva a vida de quem você ama seguindo as normas e as regras não como estarei eu estou aqui 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 por exemplo da Organização Mundial de Saúde do Corpo Técnico do Ministério da Saúde do Instituto da Secretaria de Saúde do Estado do nosso Corpo Técnico da Saúde o pessoal nosso da saúde não aguenta mais me pediram para provocar um decreto impedindo o pessoal da saúde que já está um ano trabalhando de tirar férias eu digo não eles vão tirar férias eles vão ter licença a prêmio foi o contingente que mais morreu foi a tua de frente da saúde há poucos dias eu recebi no meu WhatsApp amplia o horário de vacina começam às 10 começam às 7 não podem fazer isso porque eles não aguentam mais não é qualquer um que pode vacinar nós estamos eles estão sendo heróis que a gente não reconhece que é pouco que é um salário vergonhoso na prefeitura tomo um salário sem receber mas sabe pagamos na sexta-feira ou no sábado aos efetivos da saúde mas nós estamos também contratar as inscrições essenciais é a mania é o maior por que eu não paguei porque eu não tinha eleito para pagar eu preciso paguei em dia o mês de março nós estamos no meio do mês de março lá no dia dos cinco dias antes do final eu preciso começar a pagar aposentados pensionistas saúde nessa ordem e aí vai embora do secretário de educação a educação é menos complicado do que ter recursos próprios comércitos então minha querido você que está me assistindo depende também de você que a gente evite que mais pessoas eu tenho certeza que chegamos a um ponto no cume da crise aqui e para reduzir todos tem que colaborar todos tem que cumprir as normas de evitar todo contato mais e bom então eu vou assinar o decreto o o o o o o o o